Fala pessoal do Canaltech, finalmente o vai e vem do iPhone 5C acabou, então não vai existir um iPhone 6C, a versão de quase baixo custo da Apple está oficialmente engavetada, mas enquanto isso surgindo da cinza do iPhone 5S, quer dizer, o iPhone SE, vem à tona, só que na verdade ele é o iPhone 5SE e é assim que vamos chamá-lo nessa análise completa, vem com a gente! Mais um iPhone sem inovação, outros diriam Seja qual for o seu lado na briga, temos novamente o design do iPhone 5S, agora com alma de SE São 7.6mm de espessura em 113g de peso, traseira e bordas em metal, aspecto mais quadrado e mais plano, isso tudo descreve exatamente o iPhone 5S, sem tirar nem pôr Até mesmo a elevação bizarra na câmera que os iPhones novos trouxeram não está presente, mantendo de fato o 5SE idêntico ao 5S de 2013 Segurando em mãos, temos o maior clamor da Apple para tal produto existir, o encaixe anatômico De fato fica bem utilizável com apenas uma mão, fato esse que perfeitamente era aplicável ao 5S original Mas tá aí, é verdade, usuários de uma mão, eis um produto que foi refeito pensado em vocês Ouvido por um chipset Apple A9, o 5SE conta com CPU Dual Core de 1.84GHz Twister e GPU PowerVR GT 7600 de 6 núcleos 2GB de RAM Fashion Kit, as opções de armazenamento são 16 e 64GB Nos demais itens temos Wi-Fi ABGNAC, Bluetooth 4.2, GPS GLONASS, NFC, apenas para Apple Pay e leitor biométrico As cores disponíveis são prata, dourado, rose gold e space green Ocupando a frente do 5SE, temos uma tela IPS LCD de apenas 4 polegadas É algo que em 2013 estava caindo do gosto popular, e hoje simplesmente virou raridade Porém, para muitos é um clamor mais forte a capacidade de usar um smartphone com apenas uma mão E 4 polegadas resumem bem isso Cerca de 60% do aproveitamento frontal do SE é destinado para a tela Mantendo as grossas bordas do design clássico do iPhone A resolução é de 640x1136 pixels, fechando em 326 ppi de densidade Não é nada estranho manter a mesma resolução de 2013, afinal o ppi fica em valor mais que suficiente para o conforto visual Ainda mais para esse tamanho de tela Nessa hora, temos o mesmo resultado que a Apple tem entregado em seus displays atuais Boa qualidade de imagens, ângulos amplos de visão, bom contraste Mas que poderiam ir ainda mais além, tal como os painéis AMOLED de outras fabricantes tem mostrado nesses últimos anos Já passou da hora da Apple reformular o IPS LCD que utiliza Ou mesmo adotar o AMOLED em seus aparelhos Indo para a parte de baixo, temos o alto-falante do iPhone 5SE É, se há um problema de legar o design de antepassados, é legar também os problemas que os antepassados tinham E no caso do iPhone SE, bom, nós temos sim aquele mesmo problema de facilmente abafar a saída de som E ainda é uma única saída, ou seja, o som não é nada envolvente A Apple já provou que sabe fazer saídas de som de qualidade no iPad Pro com 4 saídas de som e uma excelente amplitude Mas, tá faltando aplicar isso nos iPhones, né Apple? Mover o aparelho rodando o iOS tem sido parte do trabalho mais focado da Apple E configurações menores tem plena capacidade de fazer o sistema andar No caso do SE, o hardware repaginado simplesmente torna tudo mais funcional possível Transições de tela, carregamento de páginas do Safari, games, tudo roda instantaneamente, sem esperas Com o mesmo chipset do iPhone 6S, mesma placa gráfica e mesma quantidade de RAM Fica simplesmente impossível apontar qualquer falha de lentidão ou gargalos no SE Pelo contrário, o iPhone SE roda em resolução ligeiramente menor que o iPhone 6S Dando uma cartada à frente do irmão maior em velocidade Pelo menos no papel É coisa imperceptível na prática Basicamente, temos o pacote completo do iPhone 6S dentro do corpo do 5S É o hardware completo, só que com uma tela menor e um corpo compacto Corpo do antecessor, câmera do sucessor Na traseira temos a mesma câmera de 12 megapixels, abertura 2.2, 29mm Com sensor de 1.3 presente no iPhone 6S A gravação de vídeos em 4K também veio para o SE A fórmula teórica se aplica na prática Com o mesmo sensor do 6S, porém sem o maldito calombo na parte traseira O 5S não só se garante em fotografias, como produz imagens tão boas quanto já falamos aqui no canal Isso logo no lançamento do 6S e do upgrade da Apple para 12 megapixels Mais as melhorias nos novos conjuntos de lente Na frente do aparelho, misteriosamente, temos praticamente a mesma câmera de 2013 Que em nada acompanhava a onda selfie que vinha ensaiando sair do armário Em outras palavras, temos uma câmera com medíocres 1.2 megapixels na frente de um iPhone Que sai do mercado em 2016 A abertura dela é de 2.4 e a equivalência de lente de 31mm Não adianta encher a bola da Apple nessa hora como muitos fazem Contando que o sensor frontal do iPhone seja a melhor câmera do mundo Ainda assim teríamos as melhores imagens do mundo num tamaninho de 1.2 megapixels Sem espaço para trabalhar, fotos comportam menos detalhes, carregam menos informação Nem vamos continuar Segue com a análise Infelizmente a Apple se enfiou numa bolha de ilusão quando o assunto é bateria E aparentemente nada vai tirar dali tão cedo Toda a otimização na vida de uma bateria de um iPhone normalmente só vai se dar por software E a Apple não vai aumentar essa capacidade facilmente ou dar o braço a torcer tão cedo assim Quem teve o iPhone 5C, 5S, 6 ou 6S sabe perfeitamente a vida útil da bateria do iPhone Bom, no caso do iPhone SE ou 5SE como temos chamado ali nessa análise Vocês conferem agora No caso do 5SE temos 1642 mAh de bateria São apenas 82 mAh a mais que o 5S original Mostrando um valor meramente ajustado para especificações técnicas O resultado acaba sendo o mesmo Mas pasmem, apesar do valor ínfimo da bateria do 5SE Durante nossos testes notamos que ele descarrega cerca de 9% de bateria por hora em uso de streaming contínuo É uma excelente marca, mostra uma otimização muito grande no produto Sim, a bateria podia ser maior, mas mesmo assim é uma grande marca Mostrando que ele vai até o fim do dia com o usuário Se você está atrás de um aparelho Apple e esse é o seu primeiro iPhone Pode ser que quase valha a pena Mas lembre-se que isso tem um custo O preço do iPhone 5SE está em 399 dólares no exterior Lembre que o iPhone 6S está saindo por 649 dólares E temos uma possibilidade remota do iPhone 5SE chegar aqui no Brasil seguindo essa lógica Quase custando metade do que um iPhone 6S custa Ambos aparelhos na versão de 16GB, logicamente Mesmo assim, estamos falando de valores na casa dos milhares de reais Entre na loja da Apple, olhe o preço dos iPhones e faça as contas A ideia do SE é ter exatamente o mesmo poder de fogo do 6S Mas com um desconto no valor absurdo que a Apple cobra por seus produtos Longe de 399 dólares ser um valor acessível pra gente Ainda mais pensando isso em reais e com impostos em cima Mas o SE pode sim ser uma alternativa válida pra você que quer ter um iPhone Apesar do alto custo, ele é um iPhone 6S dentro de um corpo menor É o mesmo hardware com menos tela e por um valor bem mais acessível É caro, mas pode valer a pena pelo que ele entrega Se você gostou dessa análise, não esqueça de clicar aqui em cima No canto superior direito nos cards que aparecem pra você E se eles não estiverem aparecendo, aqui embaixo em Canaltech você encontra todo o nosso conteúdo Inscreva-se e até a próxima! E até a próxima! Obrigado.